Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como adicionar um cartão para pagamentos na sua conta do Apple ID, ou seja, da App Store. Hoje em dia é possível colocar um cartão de crédito, de débito ou até mesmo aqueles cartões de presentes que você compra aí nas lojas. Beleza? Roda a vinheta! Bom pessoal, para adicionar um cartão de crédito, de débito ou qualquer outro cartão no seu Apple ID, você pode fazer isso diretamente no seu aparelho ou em um computador. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem aqui direto no aparelho, depois eu mostro para vocês como vocês fazem no site do Apple ID, lá no computador. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, é entrar na sua conta, né? Você vai entrar em ajustes, vai clicar lá no seu nomezinho lá em cima, vai entrar em iTunes Store e aí você consegue ver a sua conta aqui. Você vai dar um clique nele e você vai clicar em ver Apple ID. Provavelmente ele vai pedir para você colocar a sua senha, o meu está cadastrado aqui, o Touch ID. E aí você consegue ver a configuração da sua conta, onde você gerencia ele. Logo na segunda opção, é gerenciar pagamentos. Então aqui você vai dar um clique aqui. E aí você vai poder adicionar o método de pagamento. Então você clica aqui. E aí tem algumas bandeiras que você pode escolher. Visa, Mastercard, Elo e American Express. Beleza? Olha só, é necessário agora colocar um CPF ou um CNPJ, caso a sua conta é de empresa. Se a sua conta é pessoa física mesmo, é só você colocar o CPF. Se você estiver usando o celular para fazer isso, você pode clicar aqui e usar a câmera para adicionar o número do cartão. Eu tenho um cartão aqui. Então você simplesmente coloca o cartão aqui no meio. Opa, dá ao contrário. Coloca o cartão aqui. E ele automaticamente lê o número. E já coloca aqui. E aí você só precisa adicionar as outras informações. Que são a validade e o código de segurança. Beleza? Bom, é bem simples. Depois que você colocar todas as informações, inclusive o endereço de cobrança. Você clica em concluir e ele já vai adicionar o seu cartão. Legal. Quando você quiser voltar, te remover o cartão. Você aqui vai ter uma opção de colocar nenhum. Então você vai clicar. Quando você tiver colocado aqui, vai ter aqui o cartão e vai ter essa mesma informação. É só você clicar nele. E aí vai ter uma opção chamado nenhum. Não é possível você voltar para o nenhum se a sua conta tiver algum problema de pagamento. Ou algum pagamento mensal, como o iCloud ou outros aplicativos. Beleza? Bom, eu vou mostrar como que você faz isso também no computador agora. Vamos ao computador. Bom pessoal, no computador é bem simples. Você vai entrar nesse site aqui. Appleid.apple.com E vai se logar com a sua conta. Então você vai entrar no seu site aqui. E você vai ter aqui a informação também de pagamento. Olha aqui. Pagamentos. Adicionar o método de pagamento. Então você tem a mesma coisa que você fez. Cartão de crédito e nenhum. E aí você precisa colocar o seu CPF ou o seu CNPJ. Além de colocar o seu endereço também. O endereço de cobrança aqui embaixo. É preciso que esteja tudo preenchido. Senão não funcione. Depois que você colocar o cartão. Uma notificação ou uma cobrança de um dólar é adicionado à sua conta. Mas ele é estornado em seguida. Só para verificar se o cartão está funcionando. Beleza? Bom. Essas são as duas formas de você adicionar um cartão na sua conta. Para você começar a fazer compras no App Store. Pagar aquele aplicativo que você gosta mais. Ou de repente comprar algumas moedas em algum jogo que você gostaria de ter. Enfim. Você pode adicionar um cartão de crédito para você iniciar. Além disso. Comprar espaço no iCloud. É necessário ter um cartão aqui. Beleza? Bom pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal. Apple Tech. Até o próximo vídeo. Valeu!